A cidade vencedora é... Indaiatuba, representando o prefeito Nilson Alcides Gaspar, o vice-prefeito de Indaiatuba, Túlio José Couto. Indaiatuba é a primeira colocada do estado de São Paulo no prêmio BAN de Cidades Excelentes. Além do primeiro lugar geral, a cidade venceu ainda outros dois dos cinco pilares avaliados e ficou entre os três melhores em um mês. Os dados da gestão pública foram analisados pelo Instituto Aquila, que desenvolveu o IGMA, o Índice de Gestão Municipal Aquila. O município foi o que mais recebeu premiações na noite do dia 20 de outubro, em evento realizado na sede da Rede Bandeirante de Televisão em São Paulo. Indaiatuba foi a grande vencedora, sendo considerada a melhor cidade do estado de São Paulo. Em aplicação correta dos recursos, gestão, transparência, educação, entre outros. O nosso vice-prefeito, o doutor Túlio, foi me representar e recebeu esse grande prêmio valoroso para toda a nossa população. Estou aqui na TV Bandeirantes, na primeira premiação das cidades excelentes do estado de São Paulo, representando o prefeito Nilson Gaspar, que está em Brasília. Nós vamos trabalhar cada vez mais para que vocês continuem se orgulhando cada vez mais em Indaiatuba. Quero agradecer à Rede Bandeirantes por nos dar a oportunidade de participar. Também quero agradecer ao nosso deputado estadual, Rogério Nogueira, que tem aberto as portas e trazido muitos recursos para a nossa cidade, colaborando sempre com o crescimento e desenvolvimento da nossa cidade. Quero agradecer a toda a nossa equipe, agradecer a toda a nossa equipe que tem trabalhado, tem esforçado e tem feito a diferença. Mas quero agradecer principalmente você, meu amigo cidadão indaiatubano, que acredita, que confia e que nos dá a oportunidade de estarmos administrando uma das melhores cidades hoje do nosso estado, mas em breve também do nosso país. A vitória de todos!